Música Estamos na 12ª temporada do Desafio Profissão. Um programa da equipe de orientação profissional do curso de psicologia da PUC de São Paulo, do Nasce Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E vamos conversar agora sobre a formação de um profissional que só existe em um lugar nesse país. Vamos falar sobre o trabalho e a formação, como já falei, do bacharel em etnodesenvolvimento. E está aqui para isso a Valéria Moraes Ornelas, que é licenciada em Biologia pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Ecologia pela Unicamp e doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. É coordenadora e professora do curso de Etnodesenvolvimento da Universidade Federal do Pará, Campos Altamira. E o Sullivan Ferreira de Souza, que é graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual do Pará, mestre em Educação pela mesma UEPA e doutor em Educação pela UFMG, Federal de Minas Gerais. É diretor e professor da graduação e pós-graduação da Faculdade de Etnodiversidade da Universidade Federal do Pará, do campus de Altamira. E eu agradeço a presença de vocês. E vamos iniciar por uma situação engraçada ou até inusitada a respeito da formação e do trabalho desse profissional. Quem gostaria de começar? Posso ser eu? Vamos lá, Valéria. Então, eu penso assim, como sou formada em Biologia, eu atuei com outros cursos da minha área mesmo, da área Biológica e Ciências Naturais. E eu vejo, assim, uma situação muito interessante e inusitada, quando eu estou trabalhando com os alunos do etnodesenvolvimento, é que você vai abordar com eles a ecologia da floresta, a ecologia dos rios, algumas questões socioambientais, e você se depara com um alunado totalmente diferente da Biologia, das Ciências Naturais. Por quê? Porque o alunado do etnodesenvolvimento, eles têm origens, eles pertencem a povos indígenas, ou eles são quilombolas, ou eles pertencem a alguma outra comunidade tradicional, que podem ser ribeirinhos, extrativistas, pescadores e outros em geral. E aí, quando a gente vai abordar alguma questão da ecologia da floresta, ecologia do rio, às vezes eles conhecem tanto, eles têm tanto conhecimento, que você fica até, você fica assim, surpreso, porque você não está ali só ensinando, você está também aprendendo com eles. É uma troca muito interessante e que não existe em todos os cursos de graduação. O curso de etnodesenvolvimento é muito específico nesse sentido. Então, há um alunado que chega contando histórias da floresta, histórias do rio, um encontro com uma onça, a observação do boto no rio, Enfim, são muitas situações que eles têm a trazer e eles trazem realmente e engrandecem a situação da docência, da prática docente. É muito interessante. E você, Suliman, também tem um caos? Então, o que é inusitado são as situações, muitos territórios. O bacharel é aquele que vem para a universidade, ele faz essa formação, mas essa formação não se dá só na universidade, ela se dá nos seus territórios de pertencimento. Então, a gente se desloca até as reservas estativistas, até as aldeias, as comunidades rurais. E isso gera uma série de situações para a gente, pelo menos eu que sou na capital, na cidade, apesar de a gente ter uma relação com o rio na cidade de Belém bem interessante, mas é muito diferente. Então, chegava na comunidade, tem uma forma de pegar a voadeira, a cataya ou a canoa, tem uma forma específica de saber qual o percurso ir no rio. Ali tem muito banzeiro, ali é muito agitado, então você precisa dar a volta. E isso é inusitado e surpreendente, porque a gente acha que faz doutorado, que a gente está preparado para tudo e, na verdade, não está. Então, é um curso que a todo tempo nos provoca a estar abertos a aprender conhecimentos novos, a aprender conhecimentos tradicionais. Então, isso acho bem inusitado quando o meu primeiro contato. Então, já tivemos aí uma ideia em cima do que é esse trabalho. Mas vamos falar, qual é a ideia deste curso? É formar um profissional para... Então, o Bacharelado em Etnodesenvolvimento vai formar membros representantes de povos indígenas, de comunidades quilombolas, de outras comunidades tradicionais. E vai preparar esse profissional para gerenciar a sua própria comunidade, gerenciar o território ocupado pela sua comunidade. Então, seja na forma de... Do gerenciamento de informações, do gerenciamento de contatos e do planejamento e execução de projetos e programas. Enfim, todas as interações que são necessárias fazer com os outros órgãos, sejam eles públicos ou empresas privadas, organizações não governamentais, que têm alguma entrada nesses territórios dos povos e comunidades tradicionais. Então, o profissional do Etnodesenvolvimento pertence a esses territórios. Ele tem esse conhecimento local muito grande e consegue interagir de uma maneira bem específica com aqueles que estão adentrando nos territórios para desenvolver algum projeto, ou executar algum planejamento, que seja público ou privado, basicamente, de uma maneira geral. É esse o profissional que se forma no curso de bacharelado em Etnodesenvolvimento. Professor Ulivan, o que é esse gerenciamento que a Valéria falou várias vezes? Então, Silvio, o profissional que é formado, ele é agente em Etnodesenvolvimento. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que vários processos de desenvolvimento na comunidade, eles acontecem, sejam a partir da relação com a Secretaria Municipal ou Estadual de Educação, com a Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde, seja com projetos e organizações não governamentais, seja com demandas de diferentes organismos, demandam dessa comunidade. Então, isso requer desse agente gerir esse processo, organizar esse processo. Então, pensar um planejamento estratégico dessas ações, pensar um diagnóstico das demandas da comunidade e das propostas dessas ações, pensar a forma de que maneira isso vai se materializar, que metodologias vão ser utilizadas. Então, basicamente, gerenciar o agente de Etnodesenvolvimento, ele vai elaborar grandes projetos para que possam atender as demandas da sua comunidade e, ao mesmo tempo, dialogar com essas outras instituições, sejam elas do Estado ou não governamentais. Então, ele tem um quê de administrador, é isso? Ajudar a administrar, um assessor administrativo? Isso, ele também vai dialogar. Como ele é um curso interdisciplinar, ele vai ter várias áreas de formação. Então, ele tem uma área de formação do direito. Então, ele vai estudar um pouco do direito dos povos tradicionais, os direitos da legislação educacional, legislação ambiental. Tem uma parte da ecologia, uma parte socioambiental, porque são comunidades tradicionais que estão inseridas, principalmente na região amazônica. Tem uma parte dessa organização de planejamento, de avaliação, de elaboração de relatórios, que é um pouco, vamos dizer, pedagógico e administrativo. E também tem um enfoque da saúde, como eu falei, um enfoque também antropológico-histórico. Então, é uma formação interdisciplinar. Então, ele vai dialogar com a parte da gestão, da administração, com a parte da ecologia, com a parte da saúde, com a parte da educação e da antropologia. Eu ia perguntar isso. Qual é a diferença com o antropólogo, deste profissional? Na verdade, o antropólogo tem uma formação que é mais voltada para essa parte... é mais humana, social, e tem, vamos dizer assim, um histórico científico de formação dessa área que acaba entrando também na formação do profissional do étnodesenvolvimento, que a gente chama de agente de étnodesenvolvimento, o étnogestor. Mas a gente pode perceber que na formação, na grade curricular do étnodesenvolvimento, há uma diversificação maior dos assuntos. Então, não há um tempo, assim, suficiente para um aprofundamento na antropologia, como no curso específico antropológico. Mas há uma visão geral de antropologia, uma visão geral de ciências sociais, uma visão geral de direitos humanos e da parte socioambiental. Eles também têm algum enfoque de educação para poderem trabalhar com educação em espaços não formais. Eu vejo assim, não tem tanto tempo disponível na carburária para um aprofundamento na ciência antropológica. É apenas uma visão geral que é preciso ter por serem eles representantes dessas comunidades, povos, comunidades tradicionais. E esse curso pode ser acessado por qualquer pessoa, mesmo não vinculado com uma pessoa da capital, que tem interesse em trabalhar com essas populações e que não tenha nenhum vínculo ou não? Então, Silvio, eu posso dizer... Esse curso, especificamente, ele surge a partir de uma demanda das comunidades tradicionais, de povos indígenas, quilombolas, extrativistas, aqui da região amazônica. A gente está na Amazônia Parêntese, principalmente aquele trecho que é conhecido como a Transamazônica, a região Xingu. Então, ele surge dessa demanda de ter uma formação universitária específica para atender essas demandas, as necessidades, os anseios dessas comunidades. Para que esses sujeitos, eles não precisem ser, vamos dizer, mediados por outros atores institucionais, que eles sejam essa ponta inicial com a comunidade. Se queixava muito que vinha muita gente externa, chegava, fazia essa mediação, muitas vezes era de forma positiva e muitas vezes era de forma negativa, e falava, não, a gente precisa ser o agente desse processo. Então, ele é focado para as comunidades tradicionais, só que do Brasil todo. Então, por exemplo, São Paulo, a gente está falando para a cidade de São Paulo, a gente tem comunidades indígenas de São Paulo, a gente tem comunidades camponesas, a gente tem comunidades ligadas ao Rio, nas ribeirinhas, entre outras nomenclaturas. Então, ele tem que ter esse vínculo, esse pertencimento, que, inclusive, no processo de seleção, processo seletivo especial, então, é uma redação, e tem uma entrevista, e é preciso de que a sua comunidade de pertencimento entregue uma carta, reconhecendo que aquele sujeito, ele pertence a essa comunidade. Então, ele é um curso que nasce aqui na nossa região amazônica, que ele tem dificuldades amazônicas, mas ele dialoga com o Brasil todo e também fora do Brasil, né? A gente ainda não teve gente de fora do país, mas se aquele sujeito que concorrer, ele comprovar que ele pertence à comunidade tradicional, sei lá, da Bolívia, do Peru, da Argentina, ele também pode ser sujeito a esse curso. Quer dizer, ele não entra pelo SISU, então? Não, ele entra por um processo seletivo especial. E ele precisa ter nível médio completo? Sim, nível médio completo. Mas, inclusive, você perguntou se o sujeito da capital também pode, se ele tiver um pertencimento étnico e algum engajamento com a comunidade dele. Nós temos, por exemplo, alunos que pertencem a comunidades afrodescendentes que mantêm a sua relação cultural com a afrodescendência, mas que moram na capital. Então, pode também morar na capital, mas tem um pertencimento, tem um engajamento com o seu grupo sociocultural diferenciado. E como é que esse profissional é remunerado? Ou seja, ele não tem remuneração ou ele consegue ser empregado, tem um salário? Como é que vocês veem? Ou ele vai fazer ação na sua própria comunidade sem este vínculo? A gente está observando que existem diferentes aberturas para esse profissional. Então, tem alguns que estão atuando em órgãos públicos e aí com salário, né? Concursados, tem alguns que atuam em organizações não governamentais, mas também recebendo, né? O seu salário, a sua remuneração. Tem alguns que atuam com empresas, interfaces com empresas, e até mesmo no campo político. nós temos bachareis em desenvolvimento que são vereadores. É uma diversidade muito grande. Eles têm a possibilidade também de serem empreendedores, de criar algo nas suas comunidades. Existem inúmeras possibilidades. Isso. A gente tem um... A gente faz um acompanhamento, a gente tem uma comissão de acompanhamento dos egressos, e nos últimos dados, a gente tem essa configuração que a Valéria colocou, né? Eles estão atuando em órgãos estatais, né? E também em movimentos, em sindicatos, em conselhos, como o Conselho Nacional Estrativista. A gente tem... Atuando em cenário político, como a Valéria colocou. É evidente que é um curso que existe há 15 anos. Então, ele tem um desafio hoje, ele está no processo, vamos dizer, de reconhecimento bem maior. Então, a gente tem já vários concursos. Por exemplo, a cidade de Altamira, ela já tem no seu edital a formação, já tem no seu regimento. Algumas cidades próximas da região também têm no seu edital. E a gente está tentando... A maior do edital de concurso para a prefeitura, é isso? Isso. A gente já tem algumas prefeituras que já reconhecem. E aí, agora, a gente tem avanço. Por exemplo, esse próprio ano, agora de 2024, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar instituiu um comitê, um comitê permanente de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. E aí, esse comitê que foi instituído, ele tem uma das suas competências é promover, propor ações de étnico de desenvolvimento. Então, a gente também acredita que esse debate também já está presente na esfera federal e que isso possa ainda abrir mais espaços. Eu vi ontem uma notícia no jornal de um estudioso que encontrou notícias sobre a ação da ditadura na relação com os indígenas ou povos originais, de genocídio. E a justificativa era que a política, se eu entendo direito, da ditadura era de assimilação. E assimilar as populações no que eles chamavam, sei lá, de cidadão. Vocês acompanham isso? Quer dizer, tem essa questão, nós temos aí vendo grupos de mineração invadindo áreas indígenas, exploração. Como é que vocês trabalham com isso? É, exatamente. Isso historicamente vem acontecendo e ainda acontece. A gente vê alguns governos que fazem assim, têm ênfase, inclusive, nessa questão da assimilação e do não uso mais da denominação povos indígenas. Então, somos um povo só, povo brasileiro. Isso, dentro do debate, no âmbito do curso de étnico e desenvolvimento, é algo muito forte. A gente trata dessas questões tanto na base curricular antropológica, quanto de direitos de povos, comunidades tradicionais. e isso a nível de Brasil e de América Latina e de mundo, a gente pode afirmar seguramente que é um empobrecimento, causa empobrecimento da nossa sociedade. Mas existe, ainda acontece, nós estamos sempre debatendo essas questões dentro do curso e o próprio curso, ele nasceu, como o professor Sullivan comentou, ele nasceu já de uma luta social que tinha relação com questões como essa, de se apoderar dos territórios e desvinculá-los de uma carga sociocultural específica, de se apoderar dos recursos naturais, das florestas, dos rios, a partir de uma sociedade hegemônica, tirando dos lugares onde eles estão originalmente, onde eles guardam a floresta em pé, inclusive. Isso é realmente um debate importante na área socioambiental, na área dos direitos humanos e da antropologia e especificamente do etnodesenvolvimento. Sabemos que esse curso também tem uma outra graduação que é a licenciatura. Forma o professor para... Então, Silvio, ele surge com essa dupla habilitação, depois a gente tem algumas mudanças no MEC e aí ficam cursos independentes. Então, ele também, a licenciatura, ela também vem atender a uma necessidade, a formação de professores professores e professoras nas séries finais do ensino fundamental e ensino médio. Ok, isso, mas você pode falar, mas a gente já tem os cursos de formação convencional, né? Tem o professor de história, o professor de geografia, de matemática para atuar nesse período. Só que a característica da região, ela ainda apresenta uma desigualdade sócio-educacional ainda muito grande. muitas comunidades não têm acesso à educação ou têm escola, mas a escola vai até os estudantes iniciais do ensino fundamental e uma queixa muito grande quando se cobrava, né? Quando essas comunidades cobravam o Estado, falavam, ah, mas não tem professor ou os professores que são designados não querem ficar ou pelas condições, pelas condições mesmo culturais, né? Porque exigem um outro modo de vida, né? Que é específico daquela comunidade. Por exemplo, se você vai para uma aldeia, a aldeia tem uma forma de organizar a sua vida e você precisa se adequar àquela aldeia. Se você vai para uma reserva extrativista, então, quando se conseguia professor, o professor não fixava. Então, a gente quer formar os movimentos falados, então a gente quer que formem professores que são nas nossas comunidades, que façam essa formação da universidade e retornem para formar nossos meninos e meninas para que eles possam também entrar na universidade e talvez fazer outros cursos para além desse, né? Para contribuir com essa comunidade. Então, ele surge nesse sentido, então, para formar professores e professoras nos anos finais do ensino fundamental, o ensino médio, para atuar nesses territórios tradicionais ou étno-educacionais. mas também é só para esta população, quer dizer, aquela população que acessa o bacharelado, quer dizer, população de originárias, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, ou eu posso fazer esse curso morando em São Paulo? Quer dizer, não, então, não, então, exatamente é a mesma situação do bacharelado, é um curso específico para quem tem algum pertencimento, seja indígena, quilombola ou alguma outra comunidade tradicional, ribeirinho, pescador, extrativista, quebradeira de coco, enfim, é específico porque é a necessidade de atuar no território tendo um pertencimento àquele território. Ele nasce como uma política de ação afirmativa, então ele se configura como uma graduação de política e de ação afirmativa, então, para quem é do estado de São Paulo e tem algum vínculo, e olha, acho que eu preciso desse curso para ajudar aqui no processo de manutenção e valorização da nossa cultura, a gente está de portas abertas para receber e para aprender também, com essa diversidade. Quer dizer, se eu sou um biólogo, vou brincar com você, Valéria, formado no Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu não posso tentar essa licenciatura. É, só se você tiver um pertencimento étnico, se você tiver um pertencimento étnico. Mas, mesmo assim, olha só, para fazer a graduação, tem uma coisa importante no processo seletivo, é que é você não ter cursado um outro curso antes, um curso de ensino superior. Ah, é? É, tem isso. Mas uma novidade interessante nesse caso, Silvio, é que a gente tem um mestrado, um mestrado em estudos em etnodiversidade, ele tem algumas vagas para ampla concorrência, que aí, no caso, tem vagas que são específicas para o pessoal formado em educação do campo e etnodesenvolvimento, que tem pertencimento, mas tem algumas vagas para ampla concorrência. E a licenciatura funciona como licenciatura diferenciada em campo, não é isso? Quer dizer, tem períodos de sala de aula, períodos que a comunidade precisa e fica afastada. Isso, o regime pedagógico se dá pela pedagogia da alternância, não é? Então, tem um momento que é na universidade, que a gente chama tempo universidade, e na comunidade, que é o tempo comunidade. Então, ao longo desses quatro anos, a gente faz essa dinâmica, os estudantes se mobilizam até a Otamira, fazem o seu tempo universidade, as suas disciplinas, e aí retornam para as suas comunidades, geralmente com roteiro de pesquisa, para desenvolver alguns trabalhos de pesquisa com as suas comunidades. E aí, depois retornam na outra etapa e a gente constrói esse ciclo permanente de formação. E aí, ano passado, a gente até teve a resolução, o Ministério da Educação homologou a resolução da pedagogia da alternância, que dá um pouco mais de base para aquilo que a gente vem fazendo há mais de dez anos. Esse, se uma pessoa mora na outra ponta da Amazônia, como é que ela chega em Altamira? Tem algum subsídio? porque eu imagino que elas também não têm dinheiro para fazer essa travessia. Tem algumas possibilidades. A universidade tem algumas políticas de assistência estudantil e em Altamira também tem a possibilidade do aluno ficar na casa do estudante. Tem algumas bolsas de permanência, alguns auxílios que podem facilitar nesses casos específicos. Muito bem. Eu agradeço essa entrevista e até o próximo Desafio Profissão. Peace.